Olá, humano! Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Python 3. Hoje vamos estudar sobre o tipo string. String é basicamente um conjunto de caracteres. Palavras, frases, textos e até números, desde que você esteja tratando eles como caracteres. A gente representa strings com aspas simples ou duplas, e tanto faz qual que você usa, desde que o tipo de aspa que você começa é o que você termina. Se o tipo de aspa que você começa é diferente do que está terminando, vai dar erro. Você pode precisar de uma string com várias linhas, e para isso você usa três aspas, sejam elas simples ou duplas. Repare que quando você usa várias linhas para uma string, tem um barra n. Esse barra n aparece porque ele significa quebra de linha, esse n é de newline. Então esse barra n está dizendo que ali tem uma quebra de linha. As strings em Python são representadas em UTF-8, isso significa que a gente pode usar acentuação sem nenhum problema. Em outras linguagens já seria mais chato trabalhar com acentuação, e ia sair uns caracteres meio bugados. Mas em Python não, é tudo muito simples. Mas se você quiser colocar uma aspa no seu string, bom, para isso a gente usa o caractere de escape, que é a barra invertida. Mas você pode fazer sem a barra invertida, que é simplesmente você colocando o tipo de aspa que é diferente do que é de começo e de fim. Na aula passada nós falamos sobre variáveis, e como é de se esperar, a gente pode passar strings para variáveis. Já na aula 5 nós vimos sobre os operadores, os mais básicos, que são os aritméticos. E eles também, dois deles, trabalham com strings. O operador mais, ele faz a concatenação de strings. O que significa concatenar? Concatenar é basicamente você juntar dois strings. E essa concatenação, ela ocorre da esquerda para a direita. Então, string1 mais string2 é diferente de string2 mais string1. Se você tentar somar uma string a um número, vai dar erro, porque o Python não sabe o que fazer com isso. Já o operador asterisco, que a gente usava para fazer a multiplicação com números, em strings ele vai replicar a string. Então, se você colocar 5 vezes a, vai aparecer 5 as consecutivamente. E tanto faz se vem antes o número, o operador e depois a string, ou o contrário. E claro que a gente pode combinar esses dois operadores, usando a soma, que é a concatenação, e a replicação, que seria o operador de multiplicação, o asterisco. E se a gente quiser saber o tamanho de uma string? Primeiro, o que seria o tamanho de uma string, né? Bom, quando a gente fala o tamanho de uma palavra, é intuitivo a gente pensar que é o número de caracteres que ela tem. Na string é a mesma coisa. Para a gente saber o tamanho de uma string, a gente usa a função len. Len vem de length, do inglês, que significa comprimento. Então, seria o comprimento da string. Então, você coloca len e entre parênteses a sua string. A gente também pode dar um zoom, entre aspas, para ver os elementos que formam ela, ou seja, os caracteres. E a gente faz isso usando colchetes e a posição do carácter que você quer olhar. Então, por exemplo, se a gente tem a variável var recebendo lua, var de zero vai ser o l, var de um vai ser o u, var de dois vai ser o a. Repare que no índice um a gente tem o u, isso porque a indexação em Python começa em zero. Agora, olha essa imagem que legal. Ela resume bem como funciona a indexação em Python, tudo isso numa imagem. E a gente vê que tem índices negativos. E eles funcionam da mesma forma que os positivos, com duas diferenças. A primeira, eles têm sentidos opostos. E a segunda, eles têm origens diferentes. Isso porque quando o índice é positivo, você começa com o índice zero. E quando é negativo, você começa no menos um. E claro que você não pode tentar acessar um índice que não existe. Se você tentar fazer isso, vai dar erro. Que é o chamado index error. Ou seja, um erro de indexação. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você.